Música 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 E aí O que é isso? Eu estou muito longe, como terra de cordeiro, pois se me quedo, não me vai saber chorar. Eu sou cansado, só esperarei a morte, porque não quero que a vida sinto amor. Eu estou muito longe, comoعة de uma vida que não me deixa que eu, não me vai falar isso. Eu sou cansado, como rarcar podrão quebrar meu coração. Eu sou cansado, mas eu não lhe vou ficar. Eu sou desculpante. Eu sou desculpante, mas eu desculpante.